Nesse exato momento, como você sentiu ser a vencedora desse concurso? Bom, eu estou bastante surpresa porque eu não esperava nenhuma dessa colocação. Então eu estou muito feliz por estar participando e por ter conseguido ganhar. Então eu só tenho a agradecer a toda a família Natulai por esse momento e por ter sido campeão. Você está vivendo aquele momento e não te esperou, né? É, é verdade. Aquela frase, né? Então aí o que você espera aí das outras candidatas que concorrem com você que continuem lutando, né? Sim, assim como eu estava conversando com elas, elas devem permanecer sempre com a postura certa, que não rebaixar nenhum momento. Porque elas, independente do resultado, todas são lindas de todas as formas, de forma natural, verdadeira. Porque todas nós, nós se tornamos amigas entre nós porque a gente gostou bastante. Então todas foram maravilhosas. Como que foi esse período? Conta pra nós aí um pouquinho aí o que você passou pra chegar até aqui. Já achava que ia chegar uma hora que eu vou, será que eu vou vencer? Será que eu vou conquistar? Foi muita luta, né? Foi muito complicado todo esse percurso. Porque a gente não sabia como ia acontecer durante as etapas. Então a gente, todas nós sentimos muito, é... Às vezes a gente não estava acompanhando a gente, então a gente tinha que levantar uma entre a outra pra que o outro ficasse, não que ficasse pra baixo. Então uma levantando a outra, ela se estima da outra.